Bom dia, Silvio. Bom dia a toda a bancada do Primeiras Notícias. Silvio, trago de destaque aqui da nossa cidade de Guaratinguetá. Já estamos falando há algum tempo a respeito da intenção de participação no PAC, que a Prefeitura assinou o termo de compromisso recentemente, e agora a Prefeitura anunciou que teremos mais uma creche em Guaratinguetá, em uma região que carece bastante. Trata-se ali da região do Residencial Itália. Esse termo que foi assinado recentemente junto ao PAC, que é o programa do Governo Federal, o Plano de Aceleração do Crescimento, é uma parceria entre União e o município, e prevê um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões para a construção dessa creche. Uma ótima notícia para a educação da cidade, e, claro, a gente vai acompanhar toda a liberação, a tramitação desse dinheiro, até chegar de fato no objetivo final, que é a entrega da creche aos moradores do Residencial Itália. De qualquer forma, é uma boa notícia que já está aí comprometida com a educação da nossa cidade. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana. De qualquer forma, é uma boa notícia que já está aí.